O Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper oferece dois cursos de mestrado em Teologia. Um deles possui uma natureza mais ministerial ou eclesiástica e se denomina Mestrado em Divindade, M-Div. O outro tem uma ênfase mais acadêmica ou profissional e é designado Mestrado em Teologia Sagrada, em latim Sacre Teologia Magister ou STM. O STM tem os objetivos de preparar os alunos para a docência em nível superior, para a pesquisa teológica em profundidade e para o ingresso em cursos de doutoramento. Por isso mesmo, suas exigências são mais rigorosas do que aquelas do Mestrado em Divindade. As diferenças começam nas tarefas a serem realizadas para os diferentes módulos, visto que os candidatos ao STM devem realizar leituras mais extensas e preparar monografias. Na parte final do curso, também se incluem três requisitos especiais. A realização de dois estudos dirigidos, um exame de qualificação sobre os conteúdos dos módulos cursados e o preparo de uma dissertação. À semelhança do Mestrado em Divindade, o STM tem um prazo de integralização de quatro anos e requer a aprovação em doze disciplinas. É oferecido em três áreas de concentração e nove linhas de pesquisa. Estudos Bíblico-Hermenêuticos, Antigo Testamento e Novo Testamento. Estudos Histórico-Teológicos, Teologia Filosófica, Teologia Histórica e Teologia Sistemática. E estudos pastorais, Aconselhamento, Educação Cristã, Missões Urbanas e Pregação. O STM está disponível para portadores de diploma de curso superior e diploma de pós-graduação em Teologia ou diploma de curso superior e de bacharelado em Teologia. Também se requer dos candidatos a habilidade de ler em inglês para que possam fazer bom uso da rica biblioteca do centro de pós-graduação. Os interessados em cursar Antigo ou Novo Testamento também devem se submeter ao exame da língua original correspondente. Se você deseja fazer um mestrado acadêmico de qualidade, com professores preparados, recursos técnicos avançados e um ambiente de apreço pela fé reformada, venha estudar conosco.